O celular hoje, o celular é outra pessoa que atende em casa, secretária eletrônica, a conclusão, ela voltou hoje de Porto Alegre e na cabeça dela era semana que vem, então a culpa foi minha. Então, sem prejuízo para vocês, uma coisa que eu não evitei esse ano, eu não estava participando do curso, para não ter aquela história que é o dono da bola, está jogando, porque é o dono da bola, então esse ano eu não participei. Como tivemos esse problema, vocês vão ter que me aturar um pouco. Da seguinte forma, e aí vem as desculpas, porque idas e vindas, no que foi dado no curso até hoje, na minha avaliação, alguns pontos que são relevantes para a história não foram colocados, não por culpa dos palestrantes, mas é que passaram despercebidos. Então, eu vou abordar esses dois pontos, ficaram sem, ficaram na lacuna, ficou a lacuna, e agora, por isso que eu corri lá no carro, arrumar as transparências lá, montar uma aula correndo, está pronta e vamos aos fatos. Rota dos escravos, que não foi abordado, e um pouco de resistência, alguns quilombos, fazer um panorama dos quilombos, conceituar o que é quilombo, o que é mucambo, que há muita confusão sobre isso, e falar sobre esses mucambos, esses quilombos, não de todos, óbvio, mas selecionei três, dos mais importantes, para falar um pouco sobre eles. Bom, apesar de que minha altura não vai dificultar as pessoas que estão aqui na frente, eu vou sentar, porque, e me permitam, eu vou fazer, eu vou ler essas primeiras transparências. A rota negreira ilustra, dramaticamente, um encontro entre a história e a geografia. Esta tragédia, que durou quase quatro séculos, foi um dos maiores empreendimentos de desumanização na história da humanidade. Surgiu como uma das primeiras formas de globalização. Empresa comercial e econômica, o sistema escravista instaurado, terminou ligando muitas regiões e continentes, Europa, África, Oceano Índico, o Caribe, a América. A rota se apoia em uma ideologia, a construção intelectual de depreciação do homem negro, servindo a justificar a venda de seres humanos, em particular, o negro africano. Como bem imobiliário, tal como definem os códigos negros que constituem o seu marco jurídico. Os negros, em sua maioria, originário da Costa do Ouro, voltando rapidamente, a Costa do Ouro, ou da Mina, essa parte aqui de Angola e Congo, originário da Costa do Ouro, para as regiões anglo-saxônicas, em maior número do Congo e Angola, para os países hispânicos e para o mesmo país de uma época a outra. Assim, na Bahia, o tráfico se fez no século XVI com a Costa de Guiné, no século XVII com Angola, século XVIII com a Costa da Mina, e, enfim, no decorrer do século XIX, em que o tráfico se torna clandestino, a distribuição é mais irregular. De 1803 a 1810, 20 navios da Costa da Mina com 74.114 sudaneses. No século XVII, esse, obviamente, o aumento da produção de cana-de-açúcar e do fumo, e essa mão, esse tráfico, teve uma intensa atividade chegando calculadamente em um milhão e trezentos mil escravos só para o Nordeste. No século XVIII, aí já passou a sair de Moçambique também, esse aumento foi intensificado, no caso, só vamos concentrar no Brasil, e, já passando, a partir do século XVIII, o porto do Rio de Janeiro como entrada. Por quê? Porque, nesse período, caiu o valor de mercado da cana-de-açúcar e outros países começaram a produzir açúcar e o Brasil, então, perdeu essa fatia do mercado e descobriram as minas de ouro, em Minas, e com a plantação do café aqui no Vale do Paraíba, houve necessidade desse tráfico mudar a rota para o Porto do Rio de Janeiro. Com esse evento da decadência da mão de obra no Nordeste, houve um tráfico intenso do Nordeste para o Sudeste, e esse tráfico era feito a pé. Calcula-se que em torno de 60% dos escravos que vinham não chegavam, morriam no caminho, porque eles vinham acorrentados, andando do Nordeste todo até o Rio de Janeiro, ou Minas. Oi? Ah, não tem registro. Não. Porque nesse período houve a... Tem várias versões, Então, eles não precisaram nesse... O quantitativo que vieram para o Brasil nesses dois portos, nessas três entradas, né? E no século XIX, Também não se precisa, não é? Quando vieram da África Oriental, e tem um número aproximado de 1 milhão e 900 mil, que foram para a Bahia, dos dois portos, dos três portos, né? Angola e do Congo. E também para o Nordeste e Rio de Janeiro. Mas esse mapa, quer dizer, mostra toda essa coisa, mas o que é importante, que ele também registra os períodos de abolição de alguns países importantes na história da rota dos escravos, que a Dinamarca foi o primeiro país a promover a abolição em 1792. O segundo país foi os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, que foi em 1807. A Holanda e a França em 1815 e Portugal em 1830. Portanto, só 58 anos depois é que o Brasil não tinha outra saída, promoveu a abolição. Permita, eu vou ler. A história dessa tragédia ocultada, de suas causas profundas, de suas modalidades e suas consequências, deve, todavia, ser escrita. Este é o objetivo principal deste curso. então, estão em jogo a verdade histórica, os direitos humanos, o progresso. A noção de rota significa, antes de tudo, esclarecimento dos itinerários da inumanidade e dizer do ocorrido no comércio triangular. É nesse sentido que a geografia serve para esclarecer a história. O mapa do comércio triangular dá consistência, com efeito, não somente a esta forma de globalização, mas clareia por sua ocorrência sobre as motivações e os objetivos do comércio escravista. Estes mapas do tráfico negreiro são o primeiro esboço, baseado em dados históricos disponíveis no comércio triangular e a escravidão. E deverão ser complementados, à medida que as redes temáticas de pesquisas a atualizem, mediante a utilização de arquivos e da tradução oral, os estratos profundos do iceberg. Só então será possível compreender que a rota negreira é a matéria invisível das relações entre a África, Europa, Oceano Índio, Índico, as Américas e o Caribe. Portanto, não existe, até agora, nenhum dado seguro do quantitativo. sabe-se a origem dos portos. Não dá da origem de onde eles partiram, de cada etnia, de cada, hoje, de cada país ou de cada tribo, como era separado. Então, aqui é o mapa geral da rota que já se conseguiu levantar de onde vieram e para onde foram. E, aqui no mapa da África, só os países de saída, tá, no novo mapa. Então, essa informação não foi passada durante o curso, então, queria complementá-la, complementar, para que vocês tivessem noção, tá, caberia aqui, mas já fomos privilegiados com aquela parte do filme O Amistar, que a, na aula da Marilene passou, de como eles vieram, de que forma vieram para o Brasil, tá. E aí, eu já entro abordando algumas coisas da resistência, né, porque é o contrário do que foi, pregou-se aqui no Brasil, principalmente, no, no, no livro Casa Grande Senzala, né, que é uma referência a que o negro era dócil, né, é, ele aceitou a escravidão, muito pelo contrário, ele nunca aceitou a escravidão. É, pra nós entendermos isso, aí eu entro com a outra transparência. e como eles não aceitavam a escravidão, né, eles arriscavam a fuga, a fuga correndo risco de, de tudo, que era tudo mistério, tudo era mata, né, ou eles serem recapturados pelo capitão do mato, ou correr risco de feras, é, insetos, que, transmissão de doenças, enfim, era um, um, uma incógnita ao que ocorreria com a fuga, mas eles preferiam fugir do que sofrer o castigo corporal. A outra forma de fugir dos castigos era o suicídio, não é, isso a Marilene já falou, e há muitos registros de suicídios por não suportarem o castigo que era submetido pelos senhores. Ao fugir em busca de liberdade, os escravos deixam de ser coisas, né, e se assumem como sujeitos. Né, essas pessoas que vieram para cá, eles tinham uma história, eles tinham uma cultura em cada um de suas tribos, seus países. Eram reis que eram prisioneiros e eram vendidos como escravos, eram artesãos, poetas, astrólogos, enfim, religiosos, só que aqui o, a corrente os impedia de exercer o seu ofício, a sua arte, né, e quando eles fugiam, eles livres, eles passavam a ser sujeitos de sua própria história, e eles puderam, é, pôr em prática todo o seu conhecimento, sua cultura. Então, como eu falei do Capitão do Mato, a figura é essa, só para ilustrar, embora não seja confiável a fonte que é o Debré, Debré foi aquele que tem também outras gravuras sobre o purão do navio negreiro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, é muito romântico, o pessoal deitado de mão assim, as crianças brincando, tem nada a ver, né, o navio negreiro, então, a fonte não é confiável. Bom, então, eles fugiam, né, e, eles, geralmente em grupos, não menos que cinco, eles montavam a forma de atacarem a Casa Grande, surpresa, geralmente, de madrugada e havia luta, mortes dos dois lados e na fuga eles levavam armas e mantimentos, armas, porque certamente eles iam tentar recapturá-los e armas eram para defesa e mantimentos porque eles não sabiam quanto tempo eles iam ficar até começarem a produzir, a plantarem para subsistirem. E eles iam para algumas comunidades, eles formavam umas pequenas comunidades e aí que vem o conceito que era o bucambo que é uma palavra do que originário era quibunda que significa esconderijo ou pequeno lugarejo. Quando havia uma fuga a notícia se espalhava chegava em outras fazendas e outros grupos encorajados com aquela fuga também promovia suas fugas e buscava o mesmo local. Quando esse mocambo crescia crescia eles haviam necessidade por identificação de línguas eles criarem uma outra comunidade geralmente se estabeleciam em serras onde eles instalavam um ponto de observação para ver observar futuros qualquer aproximação. E aí se criava um outro mocambo em outro local estratégico e com a criação de vários mocambos formavam quilombo quilombo é um agrupamento de mocambos e cada mocambo ele tinha um líder esse líder era chamado de chefe guerreiro e o conselho de mocambos elegia um rei que seria o governante do quilombo cada chefe guerreiro tinha sua autoridade e o rei de fato exercia a sua autoridade como rei ele tinha atividades de conciliação de divisão de enfim todo o trabalho desenvolvido principalmente a questão da partilha era toda comunitária da alimentação organização de ataques eles precisavam libertar outros escravos de outras fazendas e era comum e nessas idas e vindas eles defrontavam com índios guerreavam e eles roubavam as mulheres para eles servirem diamantes e as mulheres escravas geralmente não fugiam o homem apoupava até porque o castigo que elas sofriam não era tão cruel quanto o dos homens então para que elas não se arriscassem poucas fugiam então o que hoje os sítios arqueológicos que são encontrados verifica-se muito a presença de cerâmica indígena por conta de que eram as mulheres indígenas que serviam como mulheres nos quilombos além de brancos que tinham nos quilombos que eram fugidos da justiça na época então ali no quilombo começou a formação desse povo maravilhoso que somos nós que é o único povo formado por três matrizes europeia africana e indígena bom esses quilombos eles foram espalhados pelo Brasil e aqui somente para ilustrar basicamente na costa toda a costa do Brasil teve tem registro de quilombo e um pouco em Mato Grosso mas a maioria na costa e ali é só os principais quilombos e eu tenho ele aqui numa outra transparência e vou citar para vocês aqui foram os principais quilombos por estado em Sergipe Mata dos Engenhos Velho São Paulo Laranjeiras Ejeio Cafuz Divina Pastora Rosário Japaratuba e Capela na Bahia os quilombos mais conhecidos foram Buraco do Tatu Vila da Cachoeira Vila Jacuípe São Bartolomeu Maragogipe São Paulo do Monte Vila de Cairu Camurigi Aramari Ilhéus Vila Nossa Senhora do Livramento Vila das Contas e o de Jacobina No Espírito Santo Muribeca Cariacica e Cachoeiro de Tapimiri Em São Paulo Santos Jabaquara foi liderado pelo negro Quirino de Lacerda e o da Serra do Cubatão Nesse caso do Jabaquara existe registro de quem liderava esse quilombo os outros não consta não tem dados de quem liderava tá no Mato Grosso Piloto Carlota Pindatuba Mutuca e Rio Manso no Pará Trombetas foi liderado pelo Cafuso Atanásia Santarém Turiaçu Maracanã e Macajuba este último considerado o mais importante no Amapá próximo às possessões francesas pouco se sabe da existência ou não de quilombo o pouco que se sabe dos vários mocambos que ali existiram assim como aqui no Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro nós temos registro de mocambos em Santa Tereza Corcovado São Cristóvão Lagoa obrigado houveram mocambos aqui na cidade do Rio de Janeiro e em Minas Gerais que tivemos Campo Grande na São Bartolomeu Sabará vários no Rio das Velhas na comarca de São João do Rei Vila Rica as margens do Rio das Mortes Serra Negra e Vila Pitangui paraíba Cumbé formado por escravos remanescentes de Palmares foi liderado pelo Belarmino da Silva quilombo do Engenho do Espírito Santo liderado pelo Manuel do Carmo nessa relação tem três estados que eu não citei é que nesses estados eu vou destacar três quilombo que foram os mais importantes no caso aqui do Rio de Janeiro foi o bote foi o quilombo do Manoel Congo esse quilombo foi localizado no Vale do Paraíba e foi o maior da província o Manoel Congo o Vale do Paraíba era onde vivia os grandes fazendeiros de café na época e eles estavam investindo muito dinheiro na questão da república né e várias investidas de assassinos contratados pelos fazendeiros jagunços que a história depois registrou esses bravos heróis como bandeirantes eles não conseguiam derrotar o Manoel Congo porque ele era um estrategista de primeira qualidade e esse fazendeiro então vieram até a capital aqui no Rio de Janeiro e exigiu a presença da Guarda Nacional para derrotar esse quilombo porque eles não estavam conseguindo e já estava acabando o dinheiro de tanto que eles gastavam contratando esses jagunços para derrotar o quilombo e foi então que designaram o jovem militar Luiz Alves de Lima e Silva e que ele foi responsável pela chacina desse quilombo de Manoel Congo Manoel Congo foi pego vivo levado até Vassouras e Vassouras ele foi executado em praça pública para servir como exemplo aliás hoje existe uma briga entre Partido Alferes e Vassouras que na época era uma coisa ruim né hoje cada um quer ser o pai da criança o pessoal de Pati diz que o quilombo era na terra deles e o pessoal de Vassouras que não era nas minhas terras enfim estão lá brigando até hoje de qualquer forma há um em Vassouras um memorial a Manoel Congo eu vou fazer um breve parênteses para falar um pouco mais sobre desse quilombo é porque quando eu estava fazendo um trabalho de pesquisa sobre Manoel Congo pouco se tem né e eu busquei na internet a Academia Brasileira de Letras a bibliografia do Carlos Lacerda e consta na bibliografia do Carlos Lacerda que ele foi comunista Carlos Lacerda né que consta todas as edições todos os livros que ele escreveu e no rodapé está lá que o livro o quilombo de Manoel Congo não consta da bibliografia do autor porque denigre a sua imagem como escritor ou seja depois ele virou anticomunista e aí já não interessava mais aí eu fui atrás desse livro e lá em Vassouras eu tive contato com a Secretaria de Cultura com a Secretaria de Cultura que ela me disse que a família hoje a fazenda que foi o quilombo pertence ao deputado Ronaldo César Coelho e que essa família tinha pedido tinha solicitado permissão a família do Carlos Lacerda para reeditar esse livro porque esse livro que se sabe ele desapareceu depois que o Carlos Lacerda virou anticomunista e que a família do Carlos Lacerda tinha autorizado a reedição do livro e que ela não sabe porque o livro foi reeditado e também não lançaram sumiram com esse livro e ela não tinha notícia dois meses depois eu encontro com essa secretária aqui na UERJ no encontro de gestores de cultura e ela me informou que tinha dois conseguiu dois livros um era meu e me deu de presente eu pude concluir a história do Manuel Congo não mas é muito difícil porque não tem referência nenhuma em livros você vai na internet procura Vale do Paraíba e fala de lutas fala de quilombos mas nenhuma referência a essa pessoa que foi tão importante no processo de resistência no processo de liberdade e esse foi o primeiro quilombo a ser chacinado por esse tenente Luiz Alves de Lima e Silva o segundo quilombo que eu destaquei foi do Maranhão no Maranhão o quilombo mais importante teve 24 quilombos importantes e foi o maior da província foi o da Barriga Amarela esse quilombo tem uma história que a história do Brasil conta de outra forma não associa a um fato histórico importante que teve no Maranhão que foi abalaiada esse quilombo do Manuel Congo ele perdão era liderado pelo Cosme Bento e nessa época apesar dos ataques que eles faziam as fazendas para libertar outros escravos eles não eram importunados pelo sistema pelo caso do presidente da província do Maranhão por quê? e aí eu vou dar um corte e começar outra história estava aquela luta no Brasil de monarquistas e republicanos e um fazendeiro importante lá no Maranhão era comum na época o deslocamento de boiadas de um estado para o outro para a venda nos mercados de compra de gado e esse monarquista tinha como fazendeiro como vaqueiro Raimundo Gomes e o Raimundo Gomes foi encarregado de levar uma boiada até o Alagoas quer dizer o fazendeiro era monarquista Raimundo Gomes era um peão e o Raimundo Gomes quando estava levando a sua boiada ele parou no lugarejo para pernoitar próximo ao lugarejo para pernoitar quando instalaram o acampamento alguns vaqueiros foram até o distrito até esse lugarejo para comprar bebidas enfim fazer o que quisesse lá nesse município nesse lugarejo chegando lá estava o movimento de recrutarem voluntários voluntários para formar a guarda nacional então o juiz vendo aquele grupo de jovens mandou prendê-los como voluntários nesse pódio para formar a guarda nacional um deles não foi preso conseguiu voltar ao acampamento e informou Raimundo Gomes que o grupo tinha sido preso pelo juiz por ordem do juiz inclusive o irmão dele o Raimundo Gomes foi até o lugarejo tentou conversar com o juiz com o delegado enfim nenhum argumento foi possível para que libertassem os vaqueiros ele retornou ao acampamento combinou com o pessoal de tomar de assalto então a delegacia à noite e libertar então seus companheiros e assim fizeram à noite eles foram tomar de assalto a cadeia e felizmente outros os sentinelas daquela cadeia também eram voluntários e se juntou ao grupo libertaram os vaqueiros pegaram todas as armas e fugiram que certamente eles iam ser perseguidos e aí largaram boiada para trás fugiram e se instalaram também bem longe daquela localidade quando o Cosme Bento soube que esse grupo estava armando um processo de defesa mandou convidá-los para se juntar ao quilombo porque aí juntos eles tinham como resistir mais só que o Raimundo Gomes não aceitou porque aquele o quilombo era um movimento de escravos não era o caso deles então eles não se juntaram bom outro corte uma terceira história um desses regimentos que estava indo atrás do grupo de Raimundo Gomes ao passarem por um sítio estuparam a filha de um artesão de um fazedor de cestos que era conhecido como Manuel Balaio estuparam as duas filhas e o tenente comandava estupou as filhas e seguiu viagem quando Manuel Balaio retorna ao sítio soube da tragédia então volta ao lugarejo reúne um grupo de cidadãos se armam para preparar uma emboscada para aquele regimento e isso de fato acontece eles matam esse tenente e obviamente que por matar que destruir um segmento da guarda nacional eles iam ser perseguidos então eles fugiram e se juntaram ao grupo de Raimundo Gomes como resistência e tamanha era a habilidade a inteligência do Manuel Balaio que ele passou a liderar esse grupo e que levou seu nome depois como a revolta da balaiada que a nossa história conta como uma história política e de política não tinha nada bom então o o o o brasileiro já então tenente coronel manda o Luiz Alves de Lima e Silva para o Maranhão para a cidade de Caxias e o nomeia presidente da província e que ele tinha a missão de derrotar esse grupo abalaiada ele vai até lá consegue derrotar o grupo na sua primeira investida e por essa brava vitória ele recebe o título de barão de Caxias bom esse grupo dizimado eles conseguem alguns deles fugirem e aí sim buscam o quilombo de Manuel de Cosme Bento nego Cosme pedindo asilo e aí sim eles aceitaram e juntaram e esse grupo liderado então pelo Cosme Bento também foi rotulado em alguns casos na história como abalaiada e não era abalaiada já era outro movimento que era o de resistência de quilombo então o barão de Caxias presidente da província monta um outro exército e vai aí sim enfrentar tentar derrotar esse quilombo e com muita luta ele consegue e nessa luta morre o Raimundo Gomes o perdão o Manuel Balaio e o Raimundo Gomes é trazido para o Rio de Janeiro mas morre no caminho e o o negro Cosme resiste ainda por muito tempo apesar do governo ter dado como derrotado a abalaiada com essa outra grande vitória esse bravo coronel ele recebe o título de Duque de Caxias então essa história desse quilombo importante na história do Brasil e o terceiro e mais importante de todos os quilombos de Pernambuco e Alagoas porque era uma província só né que foi o que durou quase 100 anos apesar de durou 97 anos apesar de que alguns historiadores falam em 63 anos outros 74 mas há registros de que desde 1602 cadê até aqui as primeiras notícias da existência tem registro em 1597 em 1602 isso é que iniciou as expedições contra Palmares né Palmares ele era liderado por um rei Ganga Zumba né e Ganga Zumba era fantástico como estrategista também resistiu a muitas e muitas investidas desses jagunços contratados pelos fazendeiros e eles já estavam cansados de investirem em grupos para tentar derrotar Palmares e não conseguia então nessa época ainda estávamos como colônia em Portugal o rei de Portugal mandou fazer uma oferta a Ganga Zumba que ele se retirasse de Palmares que é eles dariam uma uma trégua para eles da seguinte forma essa era a proposta eles sairiam de Palmares quem fosse escravo voltaria para os seus donos e quem tivesse nascido em Palmares estaria livre né essa era a proposta da coroa portuguesa e Ganga Zumba reuniu o conselho de 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 chefes guerreiros fez a proposta aceitando aquela proposta vamos dar outro corte aqui numa das investidas desses jagunços a Palmares né ao derrotarem um dos quilombos um dos mocambos que foi dos macacos eles roubaram uma criança levaram essa criança e deram para um padre criar esse padre deu o nome a essa criança de Francisco e o criou até os 15 anos nesse período essa criança ele ensinou português ensinou latim essa criança teve acesso a biblioteca leu o que pôde ler e aos 15 anos apesar de ser livre ele juntou os escravos desse padre e fugiu para Palmares chegando em Palmares ele vai ele vai para um um mocambos e tamanha era a inteligência dele que logo a seguir ele foi considerado chefe de guerreiro de Palmares desse desse mocambos né chefe de guerreiro desse mocambos e foi dado o nome a ele de zumbi tamanha era a sua inteligência voltando a proposta do rei de Portugal é Ganga Zumba então aceitou a proposta de Portugal e zumbi já como chefe guerreiro não aceitou disse que aquilo era uma armadilha ele não aceitaria então houve a votação quem votou com Ganga Zumba se retiraram de Palmares né e quem ficou com um zumbi permaneceu em Palmares óbvio só que uma semana depois da saída de Ganga Zumba de Palmares ele foi encontrado envenenado bom Palmares então foi totalmente modificado em termos de estratégia em termos de 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 cercas de resistências armadilhas enfim o o zumbi foi considerado e a história conta isso né e o exército morre por conta disso fazendo um paralelo pela importância dele foi o mais jovem general do Brasil aos 15 anos de idade bom então o zumbi resistiu a todas essas investidas que houve em Palmares até que em janeiro de 1694 foi o maior exército reunido no Brasil com 9 mil homens sob o comando do mamelu Domingo Jorge Velho invade Palmares pela primeira vez e é derrotado esse mesmo exército se retorna a Palmares em 1694 né aí já com reforço de artilharia e consegue destruir Palmares o zumbi foge né ele escapa disso e monta vários chefes guerreiros fugiram com ele e ele passa a tentar formar outro quilombo e atacar fazendas e libertar escravos então há registros de ataque de zumbi em Alagoas na semana seguinte ele ataca um outro local no norte da Paraíba depois em Pernambuco enfim criou-se uma lenda na época que zumbi era imortal né tanto que até hoje quando vê pessoas ficam andando perambulando a noite parece até um zumbi então isso é uma coisa que a história né a a oralidade ainda traz até hoje porque ele era considerado imortal e ele foi caçado como se caça uma fera né até que foi pego o Antônio Soares que era um dos chefes guerreiros de zumbi torturado para que ele fosse denunciar-se o local onde zumbi se encontrava ele resistiu a todas as torturas e não denunciou e aí eles mudaram a estratégia ofereceram Antônio Soares a liberdade se ele dissesse onde zumbi se encontrava aí Antônio Soares não só denunciou o local como foi quem foi o responsável por ter esfaqueado o zumbi de Palmares no dia 20 de novembro de 1695 né então gente isso foi isso é um resumo dos resumos né da história de Palmares da história do quilombo do Manuel Congo e do quilombo da Barriga Amarela né este foi o processo de resistência eu acho que a Marilene foi muito bem aqui quando colocou outros aspectos eu estou simplesmente não complementando sou muito pequeno para isso é mas é levantando algumas questões que a história não conta né e isso estava me incomodando de uma certa forma né de das pessoas passarem por aqui e não terem essas informações e por isso que eu tomei a liberdade de de ocupar o tempo de vocês mas com esse compromisso né de ser breve né na história abordando esses dois tópicos a rota dos escravos né que não tem não passa disso que foi apresentado porque não tem registro de mais nada além do que foi foi mostrado né se alguém mostrar eu já vi livros desse tamanho mas é tudo exceção de linguiça não tem nada que passe além do que foi mostrado né e a história conceitual que é um quilombo um mucambo que há muita confusão em relação a isso e falar dos principais mucambos que houve no Brasil e particularmente desses três um por ser do nosso estado e o outro pelas duas grandes importâncias que eles tiveram né na nossa história então gente hoje foi rápido né obrigado obrigado Obrigado.